problemas. Agora os motoristas estão passando em alta velocidade pela rua. O velho problema, né? A rua tá lá, ou vai lá, reclama, vem, faz a rua, arruma a rua. E aí os motoristas começam a abusar. Só que o problema é que tem uma creche ali no caminho. E segundo os moradores, uma criança, inclusive, já foi atropelada na região por conta da imprudência. Os moradores procuraram o BG na comunidade. Eles pedem um redutor de velocidade. Vamos ver. O BG na comunidade está na rua Lauro Dronlewski, no Santa Cândida. Aqui os moradores estão alegres, porque há um ano o asfalto enfim chegou. Porém, o benefício trouxe outro perigo. A imprudência de alguns motoristas e motociclistas que aproveitam o tapetão que a rua se transformou para darem aquela esticada na velocidade. Isso aqui é BG na comunidade. A dona Francesca mora aqui há pelo menos 40 anos. E há aproximadamente um ano ficou feliz porque a rua, que era de barro, ganhou um asfalto novinho. Exatamente, fiquei muito feliz. Só que com a chegada do asfalto também vira um outro problema chegar junto, que é a velocidade de alguns motoristas. Exatamente. A senhora tem criança em casa? Não. Tenho um neto, dois netos. Qual a idade deles? Tenho a menina de 7 e o menino de 5. Brincar na rua? Não pode. Não dá? Deus me livre, é um perigo. Qual que é o maior medo? Ser atropelado. Recentemente, o vizinho da Caroline, um menino de apenas 5 anos, foi atropelado enquanto atravessava a rua. Caroline, você viveu a vida inteira aqui, tem um bebezinho de 9 meses. Sim. Que é a sua vida. Minha vida, Deus me livre. Né? Só que 9 meses ainda ele é de colo. É, de colo ainda. E como que faz pra caminhar com um bebê no colo na rua aqui? Ah, é difícil porque não tem nem calçada direito, né? Que é meio difícil. Só que aí os motoristas acabam abusando da velocidade. Abusando, aham. Quase da descida, né? Pega o embalo e desce correndo aqui. Não respeita. E você tava me falando que recentemente uma criança aqui da rua foi atropelada. Sim, foi atropelada. Né? Qual a idade dele? Acho que tinha uns 6 anos, 7 anos. Machucou? Machucou o braço. Foi até pro hospital. No meio da quadra, tem uma creche. O CEMEI, Vila Califórnia. Quem vive ao lado teme que outras crianças possam ser vítimas da irresponsabilidade de alguns condutores. As crianças não tem onde brincar aqui, né? Então elas brincam geralmente na calçada das casas. E quando brinca, vem carro louco, tem que se esconder, né? A velocidade é uma das demandas do pessoal aqui. Este terreno baldio na esquina com a estrada nova de Colombo, ou mais conhecida como Rodovia da Uva, e que dá acesso à rua do CEMEI, Vila Califórnia, tem gerado grande preocupação. Na maioria das vezes, idosos e pessoas com crianças de colo precisam andar na rua, principalmente quando o mato está muito alto. O Mário mora há duas casas aqui pra baixo e passa praticamente todos os dias por aqui. Incomodado com o mato que junta nessa tida calçada, de vez em quando você mesmo faz a limpeza aqui. Sim, correto. De vez em quando eu tenho que botar a mão na massa aí, porque essa calçada fica obstruída. E quando o pessoal da limpeza terceirizada, eles aparecem aqui, por incrível que pareça, só limpa da metade ali, né? Pra cima. E pra baixo, você tem que dar um jeito, porque senão fica tudo obstruído e o pessoal não passa. E quando vem carro, os dois carros sobem e descem, aí você tem que ou pular pra cá, ou dar um tempo, subir no meio fio, né? Esperar. Esperar um pouquinho, agora tá vindo aí um... Inclusive tá vindo um caminhão ali, vamos sair daqui, vamos mais pra lá? Porque justamente há um risco, né? Aí tem a creche ali embaixo também, aí as pessoas, à tarde ou de manhã, o pessoal passa com as crianças e fica difícil, né? Aí o que tá acontecendo, né? Tá subindo o caminhão, aí desce o carro do lado de lá, ou sobe, né? Tem que ter uma lombada aqui, né? Principalmente no modo da creche, né? Porque é muita criança à tarde e de manhã cedo. Bom, a CETRAN enviou uma nota pra nossa produção informando que vai enviar uma equipe técnica até o local para avaliar a viabilidade de instalação de uma lombada ou de outras intervenções necessárias perto do CEMEI. Sobre o mato no terreno que invade a calçada, a Secretaria Municipal do Urbanismo informou que iniciou o processo de fiscalização para notificar o proprietário do imóvel para que ele regularize a área de passeio. É, a situação tá complicada, o BG na comunidade foi em cima, estamos acompanhando e é claro que vamos cobrar aqui da Prefeitura de Curitiba. Estamos acompanhando esse processo aí também, tá bom? É engraçado isso, né, doutora Marcia? Primeiro você tem uma rua que às vezes tem vários problemas, aí vem o asfalto, mas junto com o asfalto vem outro problema que daí é a velocidade. As pessoas também precisam ter um pouco mais de consciência, né? Os motoristas, né? Manter isso dentro das regras, né? Já era suficiente, você vê que existe sinalização, 30 km por hora, mas ainda assim as pessoas teimam porque tem uma descida, acham que podem passar isso no embalo, né? Sem levar em consideração que sim que tem pessoas que precisam passar por ali que podem ser machucadas com isso, né? Muito bem, como é que você faz pra participar, pra pedir aí ajuda, socorro do BG na comunidade? Só mandar a sua mensagem pro 999261598, 999261598. Obrigado a você que tá ligado aqui com o Balanço Geral.